O que é que é a maltrinha da pesada? Estou aqui outra vez. Vamos fazer mais um vídeo de aquisições. Isto para terminar, porque pensava que não ia fazer mais nenhum até depois dos meus anos, mas... cá estou eu. Começo por mostrar umas aquisições que fiz a uma loja de Facebook. De um rapaz que eu já fiz várias compras, mas ele tem uma página. Comprei estas duas cartas do Pokémon. Uma do Electobuzz e a outra do Mewtwo. Mas a da Mewtwo é que é fixe porque... Escolhe até duas cartas da tua pila. Vou buscar duas cartas à pila. Isto aqui eu não estava à espera. Não sei o que é isto. Não faço ideia. Nem nunca vi isto porque eu nunca liguei Digimon. Portanto, são uma espécie de tasse de cartão do Digimon. Agora não consigo mostrar isto. Não faço a mesma ideia o que é que são. Ou de onde é que eram, se isto era alguma coleção. Se aqui não diz nada. Estão em espanhol. Mas pronto. Isto não fazia parte do que eu comprei. Portanto, deduzo que foi a oferta. Depois, comprei um Game Boy Advance. Comprei um Game Boy Advance porque ainda não tenho este modelo. Tenho o SP. Se não me engano tenho um SP com o LED luminoso. E este Game Boy vem com o Super Mario Advance. Portanto, tenho aqui. Comprei isto com as cartas. Ficou tudo para aí a 17€. Foi 17€ já com portos. Game Boy Advance com o Super Mario Advance. E as cartas de Pokémon. Depois... Vou deixar estes dois para o fim. Que são tipo as coisas que eu mais quero falar. Depois comprei. Um gajo da loja gama. Comprei o Condam Mobile Suit Unicorn. Para a PS3. É um jogo japonês. Se não me engano há uma versão inglesa. Acho eu. Não tenho certeza. Mas comprei porque ele estava a vender a 22€. E é o preço que normalmente ficaria. E também é só mesmo. Porque... Tenho mesmo estado a tentar entrar na série dos Gundam. E... Não resisti. Por 22€ não resisti ainda. Para mais um import. Isto já é o meu segundo import na coleção. O primeiro que eu tenho é o Joseph's Bizarre Adventure. All Star Battle. Fico agora com o segundo import. E... Quero mesmo experimentar este. Tem um aspecto mesmo porreiro. Os gráficos parecem muito fixos. Depois deve ter cinemáticas ao estilo da anime. Parece mesmo... Mesmo muito porreiro. Depois... Isto é um jogo que eu comprei. E que eu andei para aí uns tempos. Principalmente de que... Ia ser burlado. Porquê? Quando comprei o jogo. E depois fui investigar o gajo. Descobri que o gajo era uma página secundária. De um gajo que já me tinha burlado. Mas o gajo que me burlou. Não... Não me vendeu uma coisa que não me deu. Ele chegou-me a dar. O problema é que vendeu uma Mega Drive uma variada. Neste momento ainda está na PS Play a arranjar. O que é que a Mega Drive tinha? O carregador da fonte de alimentação tinha um pin partido. Portanto, a console lá não tinha eletricidade. E os botões do comento estavam todos, todos, todos fodidos. Tipo, não carregava. Eu tinha que quase martelar. Que é para aquilo fazer um clique no botão. E depois quando descobri isso. Esqueci um pouco de pé atrás. Porque já tinha pago. E passou-se dois dias depois de eu ter pago. E o gajo não me respondia. Entretanto, ele lá me respondeu. Disse de ter uns problemas familiares. Não sei o que. Blá, blá, blá. E dois dias depois chegou-me a casa a encomendar. Pronto. Até fiquei mais descansado. E esse encomenda é o Toxic Crusader. Da Genesis. Isto era um desenho animado dos anos 80. Muito porreiro. Portanto, a malta mais nova se calhar não sabe o que é isto. Isto era um desenho animado mesmo porreiro. Era um gajo que era... Como é que se diz? A palavra em inglês é janitor. Empregado. É uma espécie de empregado mas de escola. E o gajo que é tipo num... Num barril com... Pronto. Com um produto tóxico. E ficou tipo nisto de um Toxic Crusader. Um gajo feio como de tudo. Que limpava... Limpava literalmente o mal da cidade. Porque a arma dele era tipo uma esfregona tóxica. Que se transformava e fazia cenas de coedas estranhas. Mas era muito a pegar. Eu não sei se isto é daqueles Genesis que foram lançados cá na Europa e de uma Mega Drive. Ou se tenho que arranjar mesmo uma Genesis para eu jogar. Vou experimentar em breve. Tenho que procurar os cabos da minha Mega Drive 2 para ligar. Mas pronto. Se não der é até arranjar uma Genesis que eu vou jogar isto. Porque é um dos testões gramáticos que eu mais adorei quando era puto. E era muito a pegar. Agora... Depois... Isto são coisas que vieram do Louie. Louie já enviou um pacote e vieram cá entregar-me. O Márcio Reizinho veio cá entregar-me de casa. Portanto isto são coisas que eu comprei ao Louie. E começo obviamente pelo melhor de tudo. Um livro do Transformers. Isto aqui não sei explicar o que é que é. É um livro daqueles pequenos. Que havia antigamente. Tipo aqueles livros da... Como é que se chama? Daquela miúda. Aqueles livros portugueses com uma miudinha. Que era tipo contos de embalar para crianças. E é o que parece. Se formos a ver. Tem imagens. Tem o conto. Isto parece um conto de embalar. Mas com Transformers. Quem é que não adormecia a ouvir isto? Claro. Até se tinha bons sonhos. Muito porreiro. Dá mesmo para ver que isto é velho. Isto é de quando? Não tens data cabrão. Não. Não tem data. Mas isto deve ter sido mesmo na altura em que os Transformers saíram para aí. Que no final dos anos 80. Hogue desse género. Portanto, muito porreiro. O livro dos Transformers. Pelos vistos é o Megatron Fight for Power. Isto aqui, pelo que eu já estive aqui a ler. É quando os Decepticons já estão na terra. E estão a reunir Energon Cubes. Para criarem um portal que liga a terra Cybertron. Portanto, muito fixe. Depois... Dois jogos PS2. 50 Cent Bulletproof. E escolhi este porquê. Toda a gente que já falou deste jogo, eu só tenho ouvido falar bem. E acho muito estranho. Principalmente por ser um jogo... Isto penso bem que é daqueles jogos que... Pagaram ao actor que é para fazer de cara para um jogo que talvez se calhar não é tão bom para ajudar nas vendas. Mas... Epá... Toda a gente tem estado a falar bem do jogo. E depois... O Lotus Challenge. Também. Jogo de corrida só de carros da Lotus. E criei este porque... De certo modo... De uma maneira indireta, tenho estado assim a reunir jogos de corridas. Porque... Epá... São sempre divertidos para se jogar. Dar umas voltas pegando uns carros. Sim. Pelo menos num carro que nós gostemos ou assim. Tenho de desbloquear as coisas no safe. Não sei o quê. Mas pronto. Tem que ser para... Para um gajo divertido de vez em quando. Para não ser sempre a mesma coisa. Ultimamente tentado jogar muitos jogos de aventura. Já começa-se a saturar um bocado. Portanto... Vou ver se agora com a Battle of Destiny... Faço um pouco de... Limpeza do sistema. Depois... Um dos melhores jogos da PS1. Digam o que quiserem. Isto é dos melhores jogos da PS1. Super divertido. A personagem é tão... Memorável. Hum... E... Eu acho que é quase um ícone da PS1. Aliás, dá para ver com o jogo que supostamente vai ser lançado agora... Com ele. Portanto, acho que é uma espécie de remake com um novo jogo. Oddworld, Abe's Odyssey. Odyssey não. Este é o... Sim. Este é o Odyssey. Hum... O Exodus também já tem. Hum... Mas pá. Estou mesmo contente. Já tenho os dois. Hum... E é mesmo tipo dos melhores jogos da PS1. Eu lembro-me de jogar isto na demo 1. Não. Na demo 1 não. Era um daqueles... Hum... CD's de demo que havia para a Playstation 1. Pá. Joguei tanto. Tanto, 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 tanto. Simplesmente. No mesmo nível. Não jogava tanto. Muito correiro. Finalmente já teria aquilo. Depois... Hum... ESS Pro 98. Com o demo do Metal Gear. Tá. Vem com o demo do Metal Gear. Isto está completo. Hum... Isto para mim é muito estranho. Porque é... Pá. Tudo bem que é da Konami. Mas é a mesma coisa que agora hoje em dia. Por exemplo... Em vez de terem lançado aquela coisa do Ground Zero. Terem lançado com o PES 2014. Tipo... Tomem lá uma demo do Ground Zero. Hum... Mas não. Pronto. Eles quiseram aproveitar-se e ganhar 40€ com uma demo. Mas está-se bem. Hum... ESS... Hum... ESS Pro 98. Hum... Porquê? Já me decidi em colecionar os ESS e os Pro Evolution. Porquê? Os DSS eram tão bons que depois passaram a ser Pro Evolution. Obviamente. Se um gajo quiser a coleção toda de DSS. Hum... Vai cair sempre na tentação de colecionar os... Como é que se diz? Vai cair sempre na tentação de colecionar os Pro Evolution. E como também se arranjam para aí o quê? Se for preciso arranjar-se 7 jogos para aí... 5€. Por isso... Não é para aí. Portanto... Fica já este aqui da PS1. Que é... É bom... Para... Para... Para fazer uns jogos. Hum... E agora é... Procurar o resto. Outro grande jogo da PS1. Também dos melhores a meu ver. Hum... Medieval 2. Este não joguei muito. Nem sequer joguei muito o primeiro. Mas... Lembro-me que na altura eu queria o jogo. Porque... Pá... Tinha uma... Tinha um aspecto muito engraçado. Hum... E sempre o achei. Portanto... Este aqui, por acaso... É um dos jogos que eu não tenho ouvido falar muito ultimamente. Hum... Principalmente agora que andamos na geração dos remakes e reboot. Eu acho que só fazia bem a Sony relançar... Relançar aquele jogo. Ou fazendo como estão a fazer com o Exodus. Com o Exodus. Com o Odyssey. O... O Abe. Porra. Não acertei nenhuma. Depois... Hidden and Dangerous. Hum... Para quem não sabe isto é... Isto é dos primeiros tactical shooters. Quando digo tactical shooters não é... Não é... É um FPS. É... Quer dizer... É um FPS... Que dá para trocar para a terceira pessoa. Que dá para trocar para uma vista geral do mapa. Ou seja... Nós controlamos... Hum... Quatro soldados. Se não me engano. Podemos trocar entre cada um. Cada um deles é uma coisa diferente. Por exemplo. Um tirador. Tens dois gajos no tirador. Um demolidor. E o por aí fora. E o objectivo é fazer missões ao estilo de comandos. Hum... Só que nós podemos entrar em primeira pessoa. E... E jogar. Isto pelo menos do que eu joguei no PC. Na Playstation 1. Não sei como é que é. Mas... Quis o jogo por causa disso mesmo. Por causa das boas memórias que eu tenho dele no PC. E... Queria ver como é que era o porto dele na... 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 Na console. E depois. Para acabar os jogos da Playstation 1. Command & Conquer. Red Alert. A mesma razão que Hidden & Dangerous. Fartei-me de jogar isto no PC. E obviamente é a melhor maneira de jogar. Porque é um jogo de estratégia. Hum... Mas pelas mesmas razões. Queria ver como é que era o porto na console. E muitas vezes tenho curiosidade em ver isso. Por exemplo. Também tenho o Warcraft 2 da Saturn. Hum... Também é um jogo de estratégia. E... Só queria mesmo ver como é que é o porto daquilo na console. Ah... Nunca sabe. Até as vezes os portos podem ficar bons. Ou não. Mas... É sempre porrero ter. E por acaso eu não sabia disto. No... No Red Alert. Hum... Não consigo ver. No Red Alert. Tem-se dois CDs. E... Eles dizem que... Um é para os Allies. O outro... É para os Soviets. Portanto... Isto é porrero. É porque nós podemos jogar só um CD. E jogar a campanha toda de um jogo. De um jogo de uma facção. Hum... Por fim. Jogos de caixas. Pequenas. Echo da Dolphin. Isto aqui... Para mim é um jogo de culto. Porquê? Só nos anos 90 é que nós conseguimos vender... Conseguimos... As empresas conseguiam vender um jogo. Cujo protagonista fosse um golfinho. Hoje em dia parece que isto já não dá para fazer. Hoje em dia se não for um G.I. Joe. Ou o protagonista parece que já não... Hum... Parece que o jogo já não vende. Tem que ser... Tem que ser aquela... Aquela noção falsa de G.I. Joe. Hum... Hum... E parecendo que não. O Echo da Dolphin era um jogo muito porrero. E fica aqui... O primeiro da Dreamcast. Acho que este é o primeiro da Dreamcast. Não. Hum... Não lembro para o caso. Tenho que ir ver se havia mais da Dreamcast. Mas se não me engano não havia. Este é... Deve ser o único até. Sei que depois havia outros dois na... Ai... Não sei... Na Mega Drive. Era na Mega Drive. Era na Mega Drive. Exato. Havia dois e depois tinha-se este da Dreamcast. Que acho que era só um. E para finalizar. Coisas que o Lui me enviou. Dos melhores shooters que havia na altura. Soldier of Fortune. E eu tenho muito boas memórias. Porquê? Eu basicamente vissei-me neste jogo. Tanto. Mas tanto. E isto é daqueles jogos que falei no outro vídeo. Que eu nunca saí do primeiro nível. Hum... Mas depois houve uma altura que eu passei o jogo todo. E o jogo é brutal. Lembro-me tanto do primeiro nível. É no metro. Hum... Quando se avança no metro. Viramos para... À esquerda. Para ir às casas de banho. Está um gajo a mojar. Podes chegar por trás dele com uma caçadeira. Dás-lhe um tiro nas pernas. Tipo. Soltam-se as pernas. Ou então ias atrás dele. Davas... Atiravas a faca à cabeça. E depois eu... A sangrar. E caiu no chão. Está muito porra. Este jogo estava cheio de gore. E eu acho que é pena. Que os jogos de hoje em dia já não... Já não apostem como isto. Já não há gore. Por exemplo. Sei que no Call of Duty... Com sorte. Se uma granada estiver mesmo ao pé de nós. Tipo. Vê-se uma perna a saltar. Mas vê-se uma perna que depois automaticamente cicatrizou... As calças. Portanto. Ya. Tipo estúpido. Este aqui não. Este aqui dava-se um tiro de caçadeira. Saltava a perna. Saltava um braço. Ou reventava a cabeça. E ficava a esguinchar no chão. Bem. Faz falta um shooter normal com gore. Como havia neste tempo. Pá. Acreditem ou não. Eles tinham isto. A dizer que é para mim aos 18. Portanto. Se hoje em dia fizerem o mesmo. Não vais qual o problema. Os pais comprarem os jogos aos vídeos. Olha. São negligentes. O problema deles. Os jogos têm um limite de idade por alguma razão. E agora. Os 3 últimos jogos. Disto que eu comprei. São os que eu mais queria falar. Por quê? Situações caricatas. E... Coisas que eu queria em imenso tempo. Um deles é o Toy Shop Tycoon. Ok? E agora o Bruno. Eita, o Toy Shop Tycoon. Mas que rede de jogueis. Parece uma treta. Não sei o que. Não sei como é. Por aí fora. Hum. Não. Hum. Este Toy Shop Tycoon. Tem mais que se lhe diga. Portanto. Quem não o conhece. Não sabe o que é que é isto. Sim. Isso faz sentido. Quem não conhece. Não sabe o que é isto. Mas. Quem não sabe. O tutorial de empresas portuguesas. Não sabe o que é que é isto. Porque isto foi feito pela Seed Studios. Portanto. A empresa antiga do Felipe Pina. Neste momento. É um dos diretores da Nerd Monkeys. Hum. E fizeram este jogo para Majesco. Que é com a Codemasters. Acho muito mal nem sequer estar aqui referenciado o nome deles. Acho muito mal porque o jogo foi feito por eles. Para Majesco. Depois foi publicado pela Codemasters. Isto foi. Muita fatela. Mas pronto. Hum. Há outra versão deste que é só o Toy Shop. O Tycoon se não me engano é a versão. Que tem os bug fixes todas. O Toy Shop é uma versão anterior a esta. Hum. Uma versão anterior a esta. Que tem alguns bugs. Pelo que eu percebi em conversas com o Pina. Não me lembro muito bem. Hum. Mas sei que há duas versões. Portanto. Está aqui já uma. Foi um preço porreiro. Isto veio da Chillout Games. Pronto. E é um pedaço de. Digamos. Cultura portuguesa ao nível de videojogos. Portanto. Para quem não conhecia. Toy Shop Tycoon. Se ouvirem. Não me deixem fingir. Porque. Para nós portugueses. Se calhar. Vão mais que os outros. Agora. Vou deixar aquilo para o fim. Porque ele é mesmo. Estou mesmo. Delirado. Hum. Ora bem. Isto. Na loja gamer. Vi um gajo. A vender. O jogo. A 15 euros. Eu só vos. Preciso mostrar a capa. Assim. E escondo outra vez. Para vocês perceberem. Que é um. Que era. Um negócio. Tremendo. Agora. Este. É aquele negócio. Que eu costumo ficar de pé atrás. Mas mesmo assim. Não. Não consegui ficar neste. Porquê. O gajo tem lá. A 15 euros. Há uma hora. E ninguém lhe tem comida. E que nada deu. Está bem. Uma mensagem. Olha. Fica. Putombi 2. Ele. Ah. Está bem. Ok. Portanto. Em uma hora. Ninguém atacou o jogo. Até. Acho estranho. Acho estranho. Que o Ifilipe. Não tenha lá metido o dedo. Logo. Que tudo. Não. Que tudo. É. Ah. Depois do. Do gajo ter-me dito. Vem falar comigo. Ah. Estive a ver o preço do jogo. O jogo vale muito mais que 15 euros. E fiquei logo. Pronto. Isto é daqueles gajos que comentam um preço barato. E depois. Pede-me. Mais 500 euros. Se eu preciso. E mostrou-me um link da Amazon. Inclusive o jogo está a 300 dólares. E eu, pronto, já estou a ver o que é que vai sair daqui. E ele virou-se para mim e perguntou se eu não tinha nada para troca. E eu, só tenho um Sonic 1 da Mega Drive e ele, isso não me interessa. Depois perguntou-me se não me importava de pagar 25€ já com portes. Isto é daquelas situações que uma pessoa normal fica assim de pé atrás. Porquê? É pá, está a 15€. O gajo depois mostra os preços bem elevados. E depois mesmo assim não nos faz um preço bom, porque 25€ pelo Tomb 2 é bom. Mas continua a ser muito abaixo do que aquilo viu, portanto. Um gajo fica sempre pé atrás do tipo, ok, ele se calhar subiu o preço, que é para nos solar e depois não nos enviar ao jogo porque o jogo vale muito mais do que isso. Mas não foi o caso. O gajo enviou um jogo, enviou logo o código de registro no dia em que enviou. Fiquei mais descansado. E pronto, tenho aqui um Tomb 2 por 25€. Um jogo que eu por acaso nunca pensei que fosse ter porque é daqueles jogos que está sempre a preços e exagerados. Exageradíssimos. Até no ebay já se querem ver o jogo a 100 libras. É uma coisa pesada. O único problema é que o jogo vem assim com uns pequenos riscos. Não sei se conseguem ver. Não se vê ponta de cor. Mas pronto, são riscos superficiais. Nada a ser muito fundo, portanto calculo que o jogo funcione sem problemas. Muito contente com esta aquisição. Isto é daqueles achados que um gajo apanha assim de ano a ano. Só que eu ainda ter demasiada sorte ultimamente. E agora, para finalizar, o último jogo. E quem me conhece já falou comigo sobre videojogos. Tempo suficiente. Eu costumo contar uma história de um gajo que no oitavo ano me roubou dois jogos. E eu guardo muita raiva para com essa pessoa. Porquê? São dois jogos que hoje em dia são vistos como raros. Um mais que o outro. O outro não é tão raro. Diria que era incomum a chegar ao raro. Um deles é Vigilante 8. Que por acaso eu reavi graças à Pressplay. Na Game On. Aquela feira que eu via jogos em Lisboa. E o outro foi o Twisted Metal na altura. Estes eram os meus jogos favoritos. Eu não sei porque na altura eu me dei o trabalho de sequer emprestar os jogos. Porque eram os jogos que eu mais jogava. Eram jogos de combate de carros. E emprestei os jogos àquele gajo. O gajo nunca me os devolveu. Mesmo fazendo queixa à diretora que depois tinha feito queixa à mãe dele e isso tudo. O gajo ainda gozou comigo por causa disso que eu andava a fazer queixas. Não devolveu os jogos. E depois a própria escola cagou no assunto. É o nível em que cada pessoa vive. Portanto... Hoje em dia devo dizer que estimo bem que o gajo se foda. À grande. A qualquer altura. Também era um amigo do... Também era um gajo que estava sempre com um gajo que me deu cabo dos joelhos. Deu cabo dos joelhos porque levantou-me, atirou-me ao chão e eu bati com os dois joelhos logo em cima do mármore. Então tive duas entorces no meio das dores de crescimento e desde então os meus joelhos nunca mais ficaram bem. São duas pessoas que eu estimo mesmo bem que se fodam. Mas... pronto. Pondo isso de parte, a bafos à parte. Teste em Metal World Tour. Um grande jogo de carros de combate. Uma banda sonora excelente. Gráficos para a altura eram excelentes. A jogabilidade era super boa. Muita fluida. E... Tinha para dois jogadores no mesmo ecrã muito bom. Era tipo brutal. Eu cheguei a jogar isto com amigos em minha casa. Era brutalíssimo. E é isso. Este aqui foi o mesmo tipo que quando eu vi e ainda paguei um bocado de caro por isto. Paguei 24 libras. Doeu. Mas para o jogo que é e para as memórias que eu tenho deste jogo, acho que valeu bem a pena. Pronto. E é isto. São vídeo de aquisições. 24 minutos. Peço imensa desculpa por vídeos demorados. Eu tenho de começar a cortar os vídeos para ir até os 15 minutos. Mas pronto. É isto. Espero que tenham gostado. Deem-me o vosso feedback. E... Até à próxima, malta.